Fala aí pessoal, tranquilo? Se liga só, quem é que lembra de uma fala que virou meme, uma fala da nossa ex-presidenta Dilma que dizia o seguinte, não é 30%, é 30% de 25% ou 30% de 30%, portanto não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais. E aí você lembra disso? Então ela dizia isso aqui, não são 30%, são 30% de 25%, vamos fazer essa continha aqui, olha só, 30% é 30 sobre 100, não é isso? Isso daí todo mundo aqui concorda, independente de quem esteja no cargo, então 30% de, preposição na matemática vai virar um sinalzinho de vezes, e o 25% é 25 sobre 100 também, beleza, olha só, então vamos fazer essa continha aqui de cima, eu posso tirar um zero daqui e cortar com zero de baixo, sem prejuízo algum, eu posso também tirar um zero daqui e colocar uma vírgula aqui entre o 2 e o 5, ficando 2,5, e agora vamos multiplicar essas frações aqui, 3 vezes 2,5, isso daqui vai dar 7,5, e na parte de baixo, nos denominadores, eu tenho 10 vezes 10 que vai dar 100, ora, 7,5 sobre 100 é o mesmo que 7,5%, tranquilo. E agora vamos dar uma olhada nessa outra continha aqui, 30% de 30%, de forma análoga lá em cima, eu vou ter 30% sendo 30 sobre 100, preposição D na matemática vai virar vezes, 30% novamente, então mais uma vez aqui, 30 sobre 100, vamos lá, dois zeros em cima com dois zeros embaixo, então lá em cima eu vou ter 3 vezes 3 que vai dar 9, enquanto embaixo eu vou ter o quê? 10 vezes 10 que vai dar 100, logo eu vou ter 9%. Vamos avaliar de novo essa fala aí que virou meme? Então ela dizia, não são 30% dos recursos, são 30% de 25% ou 30% de 30%, portanto não são 30%, são 7,5% ou um pouco mais. Ou seja, 7,5% ou um pouco mais. E aí, será que a presidenta lá, ela estava correta? Ela merecia virar meme? Comenta aí para mim, diz se você lembra desse caso aí, tamo junto, um abraço.